É, eu sei disso. Sabe, mas insiste. Você não vai ficar com ele. Não! Marco! 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 Marco, ajudem! Ajude, por favor, chame uma ambulância! Marco! Eu estou bem. Tem certeza? Aguente! Já foram chamar uma ambulância. Miranda, como foi capaz? Eu estava louca e desesperada. É que eu não podia permitir que o Marco se afastasse de mim. Marco, está bem? Estou, estou. Felizmente, foi só de raspão. Vim registrar uma denúncia de tentativa de homicídio contra a senhorita Miranda Novaes. Quem é? É a polícia. Abra, por favor. Tá. Eu já vou. Um minuto, por favor, tá? Já vou, um minuto. Abra, é a polícia, senhorita. A senhorita Miranda Novaes? Sim. Sou eu. Temos ordens para prendê-la. A senhora atirou contra o senhor Marco Duran. Sim, é que foi horrível. Não sabem como estou arrependida. Bom, é melhor dizer isso lá na delegacia. Vamos. Se não for muito incômodo, eu gostaria de trocar de roupa, por favor. Está bem, mas seja rápida. Claro, eu não demoro. Por favor, poderia me esperar no corredor. Muito obrigada, são muito gentis. Marco, Marco, como você está quando eu soube vim correndo? Oi. Oi, filho. Eu me assustei muito, você podia ter morrido. Não, eu não. Quem podia ter morrido era seu. Por que diz isso? Porque a bala era dirigida para ela. É. Mas o Marco ficou na frente para que não me acertasse. Uma vez mais, salvou a minha vida. Não posso acreditar que você tenha se relacionado com dois irmãos. Que tenha chegado ao ponto de mentir para todos. De envolver o Augusto sem que soubesse a verdade. Nunca pensei que você chegaria tanto, Maria Fernanda. Eu tenho vergonha de ser sua mãe. Nunca pensei que você fosse uma oferecida. Que fosse tão mentirosa. Você já causou muitos problemas e hoje ainda fez um papel ridículo. Se não quiser, será grande piada aqui em São Carlos. Já sabes o que tem que fazer. Você não precisa de nada. Quer que eu traga alguma coisa? Não, não. Obrigada. Eu estou bem assim. Sabe, eu vou acabar agradecendo por esse tiro. Por que diz isso? Se essa é a única maneira de me dar atenção, eu quero um tiro por dia. Marco, não diga isso, por favor. Marco, eu tenho que agradecer por você ter salvo a minha vida. Quantas vezes você já fez isso? Não sei, realmente eu não sei, mas desta vez foi minha culpa. Eu usei minhas saídas para provocar você e... Bom, eu acho que a Miranda pensou que tinha uma possibilidade ao rejeitá-la como fiz. Bem, eu provoquei isso. Me desculpe. Esqueça esse assunto. Que tal uma limonada? Você gostaria? Eu adoraria. A sua visita já foi embora, mamãe? Já, filho, já. Desde quando convida estranhos para virem aqui? O senhor Ariza é bem simpático, filho. É uma pessoa agradável. Por que não manter amizade com ele? Amizade, sim, mas outra coisa, não. Mas a que se refere? E se não decide iniciar um relacionamento de outro tipo, mamãe, na sua idade. Por que não? Vamos, senhorita. Está demorando muito. O banheiro. Não tem ninguém. Ela fugiu pela janela. Me esconde, por favor. A polícia está me procurando. Marco me denunciou. Sinto muito, Miranda. Não pode ficar aqui. Como? Sônia, você é minha irmã. Tem que me ajudar. Não posso, Miranda. Por quê? Eu sempre te ajudei. A vida toda eu te sustentei. Sônia, o que é isso? Me custou caro aceitar a sua ajuda. Você cobrou com humilhações e acabou com a minha esperança de casar com um homem que eu amo. Não, não posso te ajudar. Não vou ser sua cúmplice. Me ajuda, por favor. Sônia, você não entende que vou me levar para a cadeia? Você devia ter pensado nisso antes. Bom, e aí? Quais são as novidades? Vocês já prenderam aquela mulher? Lamentavelmente, não. A moça fugiu. Como assim fugiu? Isso não é possível. Vocês têm que prendê-la. Enquanto ela estiver livre, a vida da minha esposa corre perigo. E a qualquer momento, vai tentar matá-la. Como tem certeza disso? Oh, eu a conheço muito bem. Eu sei do que ela é capaz e... Eu não quero que a minha esposa corra nenhum risco. Olha, já procuramos pelos arredores. Achamos que ela pode ter ido para Formosim ou para a capital mesmo. O senhor conhece algum parente aonde ela poderia se esconder? Sim, sim, a irmã dela. A irmã dela mora aqui. Eu vou pegar o endereço. E se tiver o endereço dela na capital, é melhor. Já há uma ordem lá para prendê-la. Maria Fernanda? Fernanda? Mamãe! Mãe! Eu espero que goste. Obrigado. Eu estou com muita fome. Licencinha. Eu acho que você tem que descansar uns dias. Vê se não vai se esmar de ir trabalhar amanhã. Não, amanhã eu tenho que ir para a capital. E é urgente o que você tem que fazer? Não pode esperar? Não. Amanhã darão a sentença da Alessandra. Eu prometi ao Lázaro que eu estaria com ele. Eu entendo, mas eu acho que é uma imprudência você viajar. É melhor você consultar um médico, não é? Está bem, está bem. Mas eu não acho que vai ter nenhum problema. Eu estou bem. Só um pouco cansado, só isso. O que foi? Maria Fernanda não está mais com a Raquel. Fugiu da casa dela. Como? Onde ela pode ter ido a essas horas da noite e no estado dela? Ai, que bom, Eliseu. Que bom que fugiu. Era a melhor coisa que podia fazer. Assim vamos evitar a vergonha. O senhor Duranus deu o seu endereço. Sim, sim, entendo. E sei perfeitamente bem tudo o que aconteceu. Mas minha irmã não está aqui. E nem entrou em contato com a senhora? Esteve aqui e me pediu para ajudá-la, que a escondesse. Mas eu não pude. Eu não quero ser cúmplice. Tem ideia para onde pode ter ido? Provavelmente para a capital. Aqui ela não conhece ninguém. A menos que... A menos que o que, senhorita? Não, não creio que o procure. A quem se refere? A René Figueira. Dá um tempo aí. Aí, vai lá. O que houve? Que surpresa. Meu amor, eu preciso que me ajude. Que me esconda. Como é que é? Eu explico no caminho. Vamos, por favor. O que há? O que há? Você está louca? Como foi capaz de atirar no Duran? Não, não, eu estou dizendo que eu não tinha intenção de atirar nele. Eu queria atirar na Cell, mas o imbecil se meteu na frente dela. Claro, para salvá-la. Por que não deixe eles em paz? Esse cara deve estar agamado pela Cell. Olha, eu te pedi ajuda, tá? Não, 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 não pedi sermões. Por isso, eu não quero escutar seus comentários, por favor. Calma, calma. Aqui ninguém vai poder te encontrar. Vai ficar tranquila e segura. E imagino que vai ser muito carinhosa comigo. Não é? Não, não, não. René, eu não estou de bom humor, por favor. Eu também não estou de bom humor. Para aguentar suas maluquices. Então é melhor se comportar bem direitinho. Porque senão chama a polícia. Eu quis vir cedo visitar o Marco. Filha, como vai? Tão bem que já foi para a capital. Como? É. Tenho um compromisso com o Lázaro. Ai, que absurdo. Depois do que aconteceu, pelo menos devia estar descansando, não é? Foi exatamente o que eu disse, mas você sabe como ele é. Essa viagem é muito importante para ele e para o Lázaro. A que horas você chegou ontem? Não sei, mas a sua mulher já estava outra vez lá na sala. Continua obrigada por causa do Augusto? Não te interessa? Continua vendo aquela mulher? Quem? Quem pode ser? A tal de Miranda? Não, pai. Faz um bom tempo que eu não a vejo. Por quê? A polícia esteve lá em casa. Procuram por ela. A Miranda? Claro que é a Miranda! Atirou em Marco Duran. Puxa, que chato, pai. Mas eu não a vi. Tem certeza? Não, minta para mim, René. Eu não estou mentindo, pai. Faz muito tempo que eu não a vejo. Essa mulher não me interessa mais para nada. A Miranda se pode esperar isso e mais. Eu já contratei alguns seguranças para a Cell e um motorista. Não quero que ela ande sozinha. Acha que a Miranda vai tentar alguma coisa contra ela? Acho. Ah, Marco, você não devia ter vindo. Não. Eu prometi que estaria aqui e aqui estou. É, eu sei. Mas você se sente bem? Claro que sim. Felizmente, a bala só pegou de raspão. E você, como está? Muito nervoso, muito mal. Daqui a pouco, o juiz vai estar à sentença. A vida da Alessandra está nas mãos dele. Já apresentaram todas as atenuantes possíveis. Espero que seja benevolente. Bom dia, Sr. Rodrigues. Sr. Duran. Já estávamos esperando o senhor. Então vamos? Vamos. Me informaram que aqui eu poderia ter meu filho sem problemas. Isso mesmo, filha. Já sabe que nós ajudamos os bebês que nascem em nossa instituição para serem adotados por famílias que não tenham filhos? Sim. Então está disposta a abrir mão do seu filho quando ele nascer? Sim. Oi. Oi. Cadê a Maria Fernanda? Não está. Quero que me desculpe. Que entenda que eu não posso me casar com ela. Fernanda fugiu de casa, Augusto. Ninguém sabe onde está. Considerando as provas apresentadas e todos os antecedentes do caso, eu considerei a senhora Alessandra Avelar culpada dos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A pena que merece por esses crimes é de 20 anos de prisão. É isso mesmo, doutor. Foram me procurar para saber o paradeiro de Miranda Novaes. Eu quero declarar que não a vejo já faz muito tempo. Não tenho ideia de onde possa estar. Eu tenho que ir, Leôncio. Tem coisas a fazer. Escuta, você não quer ir lá em casa jantar? Está bem, mas o seu filho não vai se incomodar? Eu já expliquei que você é meu amigo. Não tem por que ser contra a nossa amizade. Está sendo muito valente, Paz. Agora eu tenho o que não tinha há anos. Alô? Dona Raquel? Maria Fernanda? Aonde você está? Estamos muito preocupados com você. Estou bem, senhora. Obrigada. Posso falar com meu pai? Sim, um momento, por favor. Eliseu? Maria Fernanda está no telefone. Filha, onde você está? Em Formosinho, papai. Estou bem, estou bem. Não se preocupe. Mas como quer que eu não me preocupe? Porque você fugiu, meu amor. Eu te amo muito e sabe que eu vou te ajudar em tudo, querida. Aqui eu estou muito bem, papai. Vou ter meu filho e... Depois Deus decidirá. Mas pelo menos me diga onde está. Eu prometo ao senhor que vou ligar, papai. Eu te amo muito, papai. Filha, filha, não faça isso comigo, por favor. Te amo muito, pai. Me perdoe, tá? Bom dia, enfermeira. Me avisaram que já tenho os resultados de um exame que eu fiz. Qual é o seu nome? Bruna Monteiro Zambrano. O doutor disse que quando viesse pegar seus resultados, devia ir vê-lo. Por que? Algum problema? Ele quer falar com a senhora. Venha comigo. Você nunca vai engravidar. Maldita! Nunca! Lamentavelmente, os exames que fez indicaram que a senhora tem um problema muito sério. Que problema? De deficiência, possivelmente congênita. Pode me dizer qual é o problema? Pode me explicar, por favor? Suas trompas estão bloqueadas. Isso quer dizer que... Que é muito difícil que a senhora possa ser mãe. Não pode ser. Nunca vou poder ser a mãe. Eu nunca vou poder ter um filho. Oh, meu Deus! Senhor Rodrigues, não sabe quanto lamento a decisão do juiz. Já sabíamos que era um caso muito difícil, doutor. Eu não posso me conformar. Temos que fazer alguma coisa para tirar a Alessandra. Ela não pode permanecer na prisão. Mas o crime que cometeu foi... Eu já paguei por esse crime. Dez anos! Acalme-se, por favor. Não posso me acalmar. Passei minha juventude uma cela. Perdi a oportunidade de amar, de formar uma família. E agora que a Alessandra voltou à minha vida, não vou permitir que o destino separe nós dois. Não podemos fazer nada, seu Lácero. A decisão do juiz é inapelável. Vinte anos? Vinte anos? Não. Boa noite, Sr. Monteiro. Boa noite, Sr. Arisa. Aposto que veio ver a minha mãe. Sim, sim. Isso mesmo. Ela me convidou para jantar. Seja bem-vindo. Obrigado. Sr. Arisa, o que o senhor pretende com a minha mãe exatamente? Onde pretende chegar? Não entendi a pergunta. Paz e eu somos... Somos amigos? Que bom. Porque outro tipo de relação eu não aceitaria. Sua mãe e eu somos adultos. Olha, eu não vou permitir que expõe minha mãe ao ridículo. Ela é uma mulher respeitada por todo São Carlos. Eu jamais faria alguma coisa que prejudicasse a sua mãe. E sabe por quê? Porque eu estou... Leôncio! Perdão, eu não esperava você tão cedo. O que vai beber? Nada, nada, nada. Muito obrigado. Nós já estamos indo para a mesa. Penha está terminando de arrumar tudo. Você não vai jantar conosco, filho? Não. Prefiro jantar fora. Eu sei que... Que a Maria Fernanda fugiu e eu quero ajudar a achá-la. Hoje ela ligou para mim. E o que disse? Onde está? Em Formosinho. E imagino que esteja com a tia Aracy. Ela disse que está bem. É. Bom, é obrigado por se preocupar, Augusto. Diz para ela me perdoar. Eu direi. Me perdoe, querido. Eu prometo que você ficará muito bem. Com uma família que vai te dar muito amor. E terá paz, dos quais sentirá muito orgulho. Eu não posso ser... Sou uma mãe. Boa noite, Sr. Nicolau. Oi, Marco. Como está? É, bem. O que está fazendo fora da cama? Eu não gosto de jantar no quarto. Já... Já jantou, Sr. Nicolau? Não, mas já acabei de me autoconvidar. Eu vou pedir para a Assunção preparar a mesa. Eu já volto. Está bem. Marco, quero aproveitar o momento para fazer uma pergunta. Conhece bem Leôncio Arisa? Por quê? Preciso saber que tipo de pessoa ele é. Esse homem tem procurado a minha mãe e... E eu tenho medo dele querer namorar com ela. Como? Sim, você ouviu bem, filha. Sua avó aceita galanteios de um homem que ela nem conhece. Acho que seu filho não gostou de eu ter vindo jantar. Eu me sinto constrangida pela maneira como ele saiu. Eu entendo. Para ele deve ser muito estranho visitar você. Estava prestes a dizer que eu te amo. Ai, por Deus, Leôncio. Nicolau não sabe de nada. Leôncio é um grande homem, Sr. Nicolau. Sempre foi um homem muito solitário e nunca se casou. Deve ter algum motivo, né? O problema é que você está com ciúme. Admita. O que tem de mal a vovó Paz ter um admirador? Ela é uma mulher respeitável. E não quero que as pessoas comecem a falar mal dela por causa de um homem. Está exagerando. Não, céu. Minha mãe não tem idade para ficar procurando romances. Não tem por que ficar procurando essas coisas. Mas eles são só amigos. Me perdoe, Sr. Nicolau, mas... Se a Dona Paz permitiu essa amizade, é por algum motivo. Uma amizade que pode confundir. Ultimamente você parece o homem mais amargurado da face...